Olá, meu nome é Ana Neto. Na aula de hoje vamos falar sobre entropia. Esta aula foi dividida em duas partes. A primeira parte abordamos a desigualdade de cláusulos, definição de entropia, irreversibilidades e o princípio de geração de entropia, balanço de entropia, então escrevemos os balanços para sistemas e volumes de controle. Na segunda parte vamos mostrar como calcular a entropia de substâncias puras e gases ideais, definição de processos isentrópicos e a partir de processos isentrópicos apresentar as eficiências isentrópicas de equipamentos, tais como as turbinas, compressores, bombas e bocais. Então agora vamos início a parte 2 sobre entropia. Então nesta aula vamos apresentar aí outras expressões para calcular a variação de entropia. Então da primeira lei, da termodinâmica, calor menos trabalho igual a variação de energia. Quando se trata de um sistema, calor menos trabalho igual a variação de energia interna. E aqui, ela está escrita da forma diferencial, então o diferencial de calor menos diferencial de trabalho é igual a du. E considerando que o diferencial de trabalho é igual a pdv, o diferencial de calor é igual a tΔS, substituindo aqui na primeira lei, então o diferencial de calor tΔS, então aqui tΔS menos o diferencial do trabalho igual a pdv. Então tΔS menos pdv é igual a du. E dividindo ambos os lados pela temperatura e isolando ds, chegamos a essa equação aqui, que ds é igual a du dividido pela temperatura, mais pdv dividido pela temperatura. Agora quando nós tivermos dados de entalpia, lembrando lá da aula de primeira lei da termodinâmica para volumes de controle, nós chegamos na definição de entalpia, e a entalpia é a energia interna mais pv. Então derivando, dh é igual a du mais pdv mais pdv. E como vimos no slide anterior, du é igual a tds menos pdv. Então substituindo du aqui na equação da entalpia por dh, então dh é igual a tds menos pdv, que é du, substituindo então aqui, mais pdv mais vdp. Simplificando, então dh é igual a tds mais vdp. Dividindo ambos os lados pela temperatura, chegamos aqui isolando, ds, chegamos na segunda relação de Gibbs. Então anteriormente tínhamos apresentado a relação de Gibbs em função de energia interna, e agora a relação de Gibbs em função de entalpia. Então ds é igual a dh sobre t menos vdp sobre t. Podemos calcular a variação de entalpia agora para gases ideais, então considerando aquilo que é válido para gases ideais, e partindo das mesmas relações de Gibbs, então aqui nesse caso, tendo dados de energia interna, então relembrando, ds é igual a du sobre t, mais pdv sobre t. E o que é válido para um gás ideal? No caso da variação de energia interna, que du é igual a cv dt, cv, lembrando calor específico ao volume constante. E o modelo de gás ideal, pv é igual a mrt, só que passamos a massa dividindo aqui o volume, então nós temos aqui o volume específico. Então p vezes volume específico é igual a rt. E substituindo aqui nessa primeira relação de Gibbs, nós chegamos nesta equação, que a variação então de entropia, s2 menos s1, vai ser igual a integral de cv dt sobre t, mais a integral de r dv sobre v. Nós vamos considerar, no caso de termodinâmica aplicada a 1, que os calores específicos nesse slide, que a gente está mostrando aí, calor específico é volume constante, mas o próximo, onde vamos apresentar a segunda relação de Gibbs, dados valores de entalpia cp, vamos considerar que esses valores de calores específicos são constantes. Então as constantes saem da integral, cv sai da integral, e r sai da integral, e calculamos aí os respectivos ln's. São dados valores de entalpia, e também aí, tendo um processo termodinâmico, onde uma substância se comporta como um gás ideal, e chamando mais uma vez a atenção de vocês. Quando que a gente pode aplicar aquilo que é válido para um gás ideal? No estado termodinâmico inicial, a substância tem que ser um gás, e no estado termodinâmico final, ela tem que continuar como um gás. Ela não pode mudar de fase. Se mudar de fase, não pode mais aplicar aquilo que é válido para um gás ideal. Então, para um gás ideal, dados os valores de entalpia, nós podemos aproximar que dh é igual a cp, calor específico à pressão constante, vezes dt. E lembrando também vocês, que aqui a temperatura é a temperatura absoluta, dados os valores em Kelvin. Então, muito cuidado. Quando o enunciado do exercício forem fornecidos valores em Celsius, não esqueçam de converter. E também agora, considerando a segunda relação de Gibbs, nós chegamos aqui a essa equação, que S2 menos S1, então a variação de entropia, é igual à integral cp dt sobre t menos a integral de rdp sobre p. Então, aqui da mesma forma, as constantes saem da integral e calculamos aí o LN. E processos isentrópicos? O que significa ser um processo isentrópico? Então, há vários processos em engenharia que podem ser considerados iso- ou isentrópicos. Vocês vão ver escrito de ambas as formas. Como está aí no slide, isoentrópico ou isentrópico. Então, o que define um processo ser isentrópico é ser um processo adiabático e reversível. Mas nem todo processo isentrópico é adiabático e reversível. Então, devemos ter aí esse cuidado. Se o processo é adiabático e reversível, isso define ele ser isentrópico. Mas pode acontecer, em função de um determinado processo termodinâmico, a entropia final inicial chegar em valores próximos ou, no caso, chegar à igualdade e a variação de entropia ser igual a zero. E não necessariamente esse processo ter sido adiabático. Mas se ele for adiabático, irreversível, nós já assumimos que o processo é isentrópico. E, a partir de processos isentrópicos, então, há várias formas de se calcular o estado de saída a partir de condições de entrada e das características do respectivo equipamento. E como veremos a seguir. Então, usando aí diagramas T em função de entropia ou de H em função de entropia, então, temperatura, ou entalpia em função de entropia. Uso de tabelas, né, em forma gráfica ou através de software. E uso no modelo de gás ideal. No caso do uso de diagramas, aqui é um exemplo de diagrama de temperatura em função de entropia para um ciclo de Carnot. Então, como vimos na aula anterior, para uma máquina térmica, nós temos aqui representado o diagrama T-S para uma máquina térmica. Então, no processo de 1 até 2, nós tínhamos o processo de expansão isotérmico irreversível. Então, aqui não há variação de temperatura. Depois desse processo de expansão isotérmico, nós temos o processo de expansão adiabático de 2 para 3. A temperatura vai variar de TH até TL. Então, de 2 para 3, se é um processo adiabático irreversível, então, neste processo termodinâmico aqui, ele é isoentrópico, como podemos observar no gráfico. S2 é igual a S3. Depois do processo de 3 para 4, é o processo de compressão isotérmico. Então, aqui não há variação de temperatura. E depois o processo de compressão isotérmico, adiabático, onde nós saímos da temperatura TL e vamos até o valor de TH, fechando o ciclo. E nessa etapa também, de 4 para 1, processo adiabático irreversível. E como acabamos de ver, a definição de um processo isentrópico, então, aqui também se trata de um processo isoentrópico. S1 é igual a S4. Informações importantes que tiramos desse tipo de diagrama, e considerando o processo de 1 até 2, nesse processo isotérmico, a área correspondente, esse diagrama TS, como nós vimos, fazendo aí uma correlação com o cálculo do trabalho, do diagrama PV, então, essa área corresponde ao QH, ao calor fornecido aí para esse ciclo termodinâmico. Então, a área abaixo, aqui do processo de 3 para 4, processo isotérmico, corresponde ao nosso QL, e a área delimitada aqui pelo ciclo dessa máquina térmica de Carnot, corresponde ao trabalho líquido. E o trabalho líquido nada mais é do que o QH menos o QL. Como vimos na aula anterior, para uma máquina térmica, para ela ser possível, ela opera entre dois reservatórios térmicos de energia, calor é fornecido pela nossa fonte quente, QH, parte desse QH é convertido em trabalho líquido e a outra parte dessa energia tem que ser rejeitado para o sumidouro. Então, QH é igual a trabalho líquido mais QL, mostrando aí que esse ciclo está de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Temos também o diagrama de entalpia em função de entropia. Então, nos dispositivos com escoamento em regime permanente, nós temos esse tipo de gráfico aqui, saindo do estado termodinâmico 1 e indo para o estado termodinâmico 2. A distância horizontal, esse delta S, então, corresponde à magnitude das irreversibilidades geradas durante esse processo termodinâmico e a distância vertical, então, delta H, é uma medida do trabalho. E esse diagrama também é conhecido como diagrama de mole. E considerando processos isentrópicos e levando em consideração aquilo que é válido para gases ideais, então, partindo das expressões que nós obtivemos nos slides anteriores, a variação da entropia é igual à integral de Cv dt sobre T mais a integral de R dv sobre V. Se o processo é isentrópico, S2 é igual a S1, então, a variação da entropia é igual a zero. E para gases ideais, também é possível considerar aí que o R é Cp menos Cv e K é Cp sobre Cv. Então, se é um processo isentrópico, esse determinado processo termodinâmico, que vamos estudar e tem lá uma substância que se comporta como um gás ideal, então, se ele é adiabático irreversível, a variação da entropia é igual a zero. Passando para o outro lado da igualdade, Rln de V2 sobre V1, aqui eu tenho sinal negativo, o que multiplica o Ln vira o expoente, para a gente sumir com o sinal negativo aqui do expoente, a gente inverte, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, agora nós temos T2 sobre T1 elevado a Cv é igual a V1 sobre V2 elevado a R. como nós vimos que é válido para gás ideal, R é Cp menos Cv e dividindo ambos os expoentes por Cv ou multiplicando por 1 sobre Cv e simplificando, nós chegamos nessa igualdade aqui, nessa relação, né? T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a K menos 1. da outra expressão, agora dados os valores de Cp também para uma substância que se comporta como gás ideal para um processo isoentrópico, variação de entropia igual a zero, esse termo passamos para o outro lado aqui da equação, o que multiplica o ln vira o expoente, o ln vai embora, então aqui os nossos expoentes agora são Cp e R dividimos ambos os lados por Cp e R é Cp menos Cv e chegamos aqui a T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a 1 menos 1 sobre K e simplesmente colocando aqui o K tendo um denominador comum, então nós temos essa equação aqui T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K e igualando-se as duas expressões porque no slide onde nós tínhamos valores de Cv nós chegamos a essa equação T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a K menos 1 e para valores de Cp T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K então já que temos em ambas as equações a razão T2 sobre T1 podemos igualar que V1 sobre V2 elevado a K menos 1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K multiplicando aqui ambos os lados por 1 sobre K menos 1 então simplificamos aqui K menos 1 aqui já foi simplificado 1 sobre K então aqui vai embora chegamos a essa relação V1 sobre V2 é igual a P2 sobre P1 elevado a 1 sobre K multiplicamos ambos os lados por K então nós temos agora V1 sobre V2 elevado a K é igual a P2 sobre P1 e chegamos aqui a essa relação PV elevado a K é igual a C e isso nos lembra também de algo que apresentamos em aulas anteriores né sobre processos politrópicos né então o que que definia um processo politrópico é a equação que PV elevado a N era igual a uma constante aqui nós temos o que PV elevado a K é igual a uma constante então chegamos à conclusão que o processo isentrópico é um processo politrópico cujo coeficiente politrópico vale K tudo bem? e agora falamos sobre eficiência isentrópica eficiência isentrópica é a medida do desvio devido às irreversibilidades entre os processos reais e os processos idealizados correspondentes de dispositivos sob condições de escoamento em regime permanente e adiabático isto é processo isentrópico envolve uma comparação entre o desempenho real de um determinado equipamento e o seu desempenho que seria atingido em circunstâncias idealizadas para o mesmo estado inicial e a mesma pressão de saída então no caso de turbinas a eficiência isentrópica é calculada a partir da razão entre o trabalho específico real e o isentrópico compressores e bombas razão entre o trabalho isentrópico e o real e bocal razão entre a energia cinética real e a isentrópica e eu vou explicar para vocês o porquê tem essa diferença porque hora é o trabalho específico real sobre isentrópico depois é o isentrópico sobre o real e vice-versa então como exemplo nós vamos apresentar então a eficiência isentrópica para uma turbina então considerando o diagrama TS nós temos aí as linhas correspondente aí a variação de pressão e se o processo de expansão é para uma para uma turbina ideal então onde não há irreversibilidades uma turbina ela é adiabática irreversível então já que ela é ideal então é uma turbina isentrópica então a entropia da entrada vai ser igual a entropia de saída desse dispositivo nós temos aí as temperaturas correspondentes a esses valores de entropia e se nós estamos falando de uma turbina a gás essa variação de temperatura corresponde aí ao trabalho útil produzido por essa turbina a gás se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica para uma turbina turbina volume de controle regime permanente então a primeira lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente é calor menos trabalho considerando as cinéticas potencial desprezíveis então repetindo calor menos trabalho mais vazão máscara de entrada e entropia de entrada menos vazão máscara de saída e entropia de saída é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente no caso de uma turbina se ela é adiabática então o calor é desprezível é igual a zero então o trabalho vai ser igual a vazão máscara que a gente também pode colocar em evidência essa vazão máscara porque só tem uma única entrada e uma única saída que multiplica aí a variação de entalpia então dados os valores de entalpia a gente tem como calcular o trabalho produzido por essa turbina e no caso de uma turbina a gás então o A vai se comportar como gás ideal então nós podemos substituir a variação de entalpia por aquilo que é válido para gases ideais variação de entalpia CP variação de temperatura mas se considerarmos que uma turbina real ela não é ideal e existem as irreversibilidades então nós teremos uma entropia de saída maior do que seria a entropia isentrópica que seria igual a de entrada na turbina e consequentemente o valor de temperatura de saída do ar é uma temperatura maior do que seria a temperatura isentrópica e consequentemente o trabalho convertido é menor devido às irreversibilidades esse delta T é menor então o cálculo do trabalho real para uma turbina real também é o delta de entalpia mas podemos aproximar aí para CP delta T em função aí daquilo que é válido para gases ideais e a eficiência como nós falamos é uma razão entre esses trabalhos seja o isentrópico sobre o real ou o real sobre o isentrópico no caso de turbinas a eficiência isentrópica é calculada a partir da razão entre o trabalho real sobre o isentrópico por quê? porque essa razão ela tem no máximo o valor igual a 1 e para esse valor ser no máximo igual a 1 o meu numerador sempre vai ter o dado de menor valor e o meu denominador o de maior valor e no caso de uma turbina se ela é ideal se não existem irreversibilidades ela produz a maior quantidade de trabalho mas devido às irreversibilidades ela acaba produzindo uma quantidade menor então a razão é trabalho real sobre o isentrópico e o interessante também do uso da eficiência isentrópica é que nós podemos aí por exemplo encontrar a temperatura real de saída de uma turbina desde que nós conheçamos aí a eficiência isentrópica e a partir dos dados da tabela considerando ela isentrópica encontrar os valores por exemplo da entalpia de entrada que vão ser iguais tanto para real quanto para isentrópica e a de saída aqui essa a gente encontra na tabela termodinâmica e essa a gente estima conhecendo aí a eficiência isentrópica e aqui então só para chamar a atenção de vocês essa diferença né porque que nós consideramos os mesmos valores de entrada seja dados de entalpia ou de temperatura e o que vai mudar é a temperatura aqui real se a gente considera uma turbina ideal onde onde não existem as irreversibilidades né conhecendo aí as condições de entrada pressão e temperatura de entrada consequentemente se a gente tem duas propriedades termodinâmicas a gente consegue lá na tabela termodinâmica encontrar todos os outros valores no caso nós encontraríamos a entropia né de entrada se é uma turbina ideal ela é isentrópica então a entropia de entrada é igual a entropia de saída e se nós conhecermos ou a pressão de saída ou a temperatura de saída né uma única propriedade aqui e sabendo que é uma turbina ideal então se a gente tem duas propriedades aqui a gente conhece a entropia usando a tabela a gente tem condições de caracterizar esse estado termodinâmico final também porque o processo é isentrópico dados os valores da eficiência dessa turbina nós temos como por exemplo determinar a temperatura real considerando o trabalho real produzido devido às irreversibilidades as irreversibilidades são internas à turbina então as irreversibilidades vão impactar aonde nos dados aqui de saída no caso de compressores e bombas que são equipamentos que consomem trabalho cálculo da eficiência já é o contrário é o trabalho isentrópico sobre o real por quê? porque se são equipamentos que consomem trabalho se não há irreversibilidades nós teremos o que? o menor consumo de trabalho mas devido às irreversibilidades acaba acontecendo o que? o maior consumo de trabalho por esses dispositivos então a eficiência de compressores e bombas é trabalho isentrópico sobre o real e no caso de bocais a eficiência é igual ao quê? ao real sobre o isentrópico da mesma forma as irreversibilidades são internas ao bocal então se eu tenho um fluido escoando as irreversibilidades são internas então vai fazer com que ocorra uma redução da velocidade de escoamento então a gente vai ter um impacto aqui na cinética real e a cinética isentrópica vai ter o seu valor máximo então encerramos a aula segundo a lei da termodinâmica de entropia aqui e as próximas aulas abordaremos aí os ciclos de potência e as próximas aulas